Tá muito na modinha esse discurso de tolerância, a gente tem que ser tolerante, isso tá alçado à categoria de dogma pós-moderno, dogma político pós-moderno, a gente tem que ser tolerante, se a gente não for tolerante a gente não é um cara legal, a gente tem que ser tolerante com o divergente, a gente tem que ser tolerante com o outro, com a maneira como a outra pessoa pensa o que ela acha da vida, isso é o que as pessoas legais dizem pra gente fazer, e é bacana, acho que realmente é um exercício de humildade a gente se colocar na posição do outro, eu vou chegar lá, por detrás desse discurso de tolerância tem um mandamento cristão, Jesus Cristo falou pra gente, não julgueis, não foi um conselho, não foi um olhe, não julgueis, porque quem julga é Deus, quando você julga você se coloca na posição de Deus, e só Deus sabe o que se passa no coração do homem, só Deus sabe o que aquela pessoa fez ou o que ela passou pra poder estar ali, só Deus sabe o que aconteceu talvez no porão da infância daquela pessoa, pra ela chegar àquela opção, àquela conclusão, pra chegar no lugar que ela está, só Deus sabe, o homem não conhece, os desejos que estão ocultos por trás do coração do próprio homem, às vezes a gente mente até pra gente mesmo, implicitamente nesse mandado de Deus pra gente, do não julgueiro, a gente tem o fato de que talvez, talvez já que a gente não conhece, talvez fosse prudente, a gente está se despindo das nossas verdades, das nossas certezas, das nossas às vezes conveniências, dos nossos dogmas pessoais, pra poder estar vestindo a pele do outro, a pele do amiguinho do lado, pra poder estar talvez entendendo a realidade pelos olhos dele, poder estar talvez, quem sabe, talvez concordando com a posição dele, que é única, ponto de vista, é ponto de vista, e essa posição de tolerância, de se vestir pela pele do outro, buscar entender os problemas que o outro passa através da perspectiva dele, é tudo o que os tolerantes do porta dos fundos não tem, tolerância deles é marketing, porque se eles fossem verdadeiramente tolerantes, como eles pregam que as pessoas devem ser, se eles fossem verdadeiramente tolerantes, eles se vestiriam na pele da tiazinha da pipoca do colégio Marista São José, onde eu estudei quando eu era moleque, cheguei pra ela e falei tia, que pena, você é pobre, ela falou, eu sou pobre, mas eu tenho uma riqueza dentro do meu coração, essa riqueza de Jesus Cristo, e não há rei ou rainha no mundo inteiro, dono do ouro ou da prata, que não tenha Jesus Cristo e seja mais rica do que eu, e essa mensagem da tia da pipoca marcou meu coração de maneira indelével, sabedoria do povo, sabedoria popular, isso é povo brasileiro, isso é Brasil profundo, isso é Brasil de verdade, quando o porta dos fundos, quando o porta dos fundos escarnece do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele pisa na esperança de milhões de pessoas que só tem Jesus Cristo como riqueza, ele joga na miséria material e imaterial, espiritual, emocional, psicológica, milhões de brasileiros que se apegam ao nome de Cristo, com mais fervor e amor do que se apega a suas próprias vidas, porque aquele que perde a sua vida, ganhá-la, há, quando o porta dos fundos detrata, esmaga, espizinha, ridiculariza o nome de Jesus Cristo, ele está maltratando milhões de pessoas que têm na fé em Cristo a sua principal riqueza, o porta dos fundos deixa ainda mais pobre uma multidão de brasileiros que já é miserável num país com 14 milhões de desempregados herdados justamente da era PT, que foi o que enriqueceu o porta dos fundos, Gregório do Vivier, Fábio Porchat, Lava Jato, Leiruanet, papapá, isso não é uma verdade conveniente, o que eles querem não é fazer graça, porque dizer que Jesus era o amante homossexual do demônio não tem graça nenhuma, isso não é engraçado, isso não é bonito, isso não é elegante, eles não precisam disso para ganhar dinheiro, eles fazem de maldade, é maldade o que eles têm no coração, é vontade de espizinhar, de triunfar, é vontade de esmagar, de limpar os pés em cima daquilo que o povo acha que é mais sagrado, fora o desagravo do nome de Cristo e Jesus Cristo é importante para aquele que crê, Jesus Cristo não é um símbolo, não é uma figura histórica, não revolucionário, Jesus Cristo é Deus que ressuscitou na carne e no sangue, está sentado, está sentado no trono e regendo o universo, quando você fala mal de Cristo e nada lhe acontece, quando você fala mal de Cristo e a lei, o judiciário não se pronuncia contra você, você está diminuindo um pouquinho a esperança do povo, você está gerando sofrimento, não existe violência maior, não existe violência maior do que você tirar a esperança de alguém que não tem nada, a esperança de alguém que não possui nada, como é o caso do nosso povo, porque é importante para o esquerdista que o povo não tenha esperança, que não tenha nada, porque daqui a quatro anos o esquerdista, ele vive de extorquir emocionalmente aquelas pessoas que não tem, só que ele não consegue competir com Jesus Cristo, não consegue, nunca vai conseguir, porque Jesus Cristo é verdade, é vida plena, cura e restaura e liberta, isso é prova, quem tem olhos para ver que veja, não existe política assistencialista, ideologia macabra, maconha ou cocaína que se consiga completar o buraco que todo ser humano possui na alma e que foi feito sob medida para Jesus Cristo caber, não consegue, não existe, por isso é o que eu digo repito, prego quem fala mal do nome de Cristo prega contra o povo brasileiro, povo brasileiro, povo humilde, povo pobre são crime de lesa pátria, eles são criminosos, são marginais, são bandidos meu nome é Eduardo Fauzi, eu sou um guardador de veículos, eu sou povo brasileiro, se você crê, compartilhe, diga seu amém, me coloque nas suas orações, por Deus, pela pátria e pela família brasileira caralho, é